Eu gostaria de convidar o Danilo Fernandes, site clinic. Danilo Fernandes, há oito anos no mercado de search, é sócio-diretor da GP Media, responsável pelas áreas de search inteligência da empresa, atendendo grandes clientes de e-commerce. Danilo, bem-vindo. Paulo Henrique, por favor, retorne. Dog, site clinic está com vocês. Chegou o momento? Então tá, esse é o momento que as pessoas vão embora, para não dar os seus sites, para participar do search clinic. Quem quer começar, levante a mão, senão a gente fica meio constrangido aqui, porque não vai ter muito o que fazer. Ali, temos uma vítima, um voluntário. O site é bazarhorizonte.com.br O site é sobre o quê? Oi, o core é armarinho. É lã, linha, material para artesanato. Esse é o principal foco do site. Tem também papelaria, escritório, mas não é o nosso principal mercado. Eu gostei do maior armarinho virtual do Brasil. Se não é, para mim, já deu a impressão que é pelo que você falou. Você faz links patrocinados, alguma coisa desse tipo? Fazemos. Como é que está indo? Bom, daí se muda de... O link patrocinado ainda é bem tímido, deve investir entre 1% e 2% só. Tá. E a conversão até que é boa, mas precisa melhorar bastante. Você está no meio entre amigos, você pode falar a conversão. Aposto que só tem você que faz isso. Não, mentira. Cara, vocês podem falar também, pegar... Mas a campanha está no ar, a campanha de links. Sim, está no ar. Eu tenho que procurar o quê para aparecer? Procura Lã e Cisne. Se eu procurar só Lã, também aparece? Talvez não por causa do Lã. 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 Ele achou muita coisa errada. Vou voltar lá para ver o que deu. Muito bom. O Bazar Horizonte é ali. Começa com fios.bazarhorizonte.com.br 2011. É. O site link está feito. Fios infantis, fios naturais, fios sem dados. Tudo em seis vezes. Compre os mais lindos fios na maior loja de artesanato. Como é que está o teu frete nisso aí? O frete normalmente é grátis para a região sul e sudeste, acima de determinado valor. Tá. Qual o valor? 199. E seu público é a dona de casa que faz ponto de cruz? Ou você vende para outros armarinhos? Não. O foco é consumidor final mesmo, que faz para vender ou para o hobby. E hoje você compra termo institucional? Não. Brand não. Pô, a gente já está vendo aí no site links, cara. Vale a pena a gente trabalhar a questão das descriptions. Lembrando sempre a questão de, pô, vamos tentar converter o cara daqui. Você está falando em todos os lugares que você é o maior, mas você não está acrescentando nada em receitas, artesanato, que outros argumentos de venda a gente pode ter para já daqui da interface do Google o cara se sentir motivado a dar o primeiro clique. Eu acho que aquele homepage ali, talvez, a gente pudesse ganhar esses caracteres para alguma outra coisa, talvez, até os seis vezes no final do título, não sei. Eu trabalhei a parte do frete grátis, cara. Eu acho que isso é algo importante. Por mais que depois ele chegue e descubra que o frete grátis é somente numa região e tudo mais, tudo bem, você está informando na primeira fase de resultados, não vai ser penalizado por isso. Outra coisa que é importante você ver, dá um beck aí para ver o que o concorrente dele estava falando. O segundo, o teu concorrente ali embaixo, ele fala de promoção e você não chegou a colocar isso. Então, sempre quando o consumidor ouve promoção, ele, opa, é mais barato. Principalmente quando é a minha mulher passando no shopping. Então, eu acho que vale a pena você dar uma olhada nisso. Quando você colocou ali, o primeiro resultado teu de sitelink lá é fios infantis. Por quê? É o mais vendido ou apenas... A ordem, aí não foi eu que escolhi, mas eu coloquei quatro ou cinco os principais mais procurados. Mais procurados e onde você também tem o melhor preço? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu tenho a maior variedade do mercado. Não necessariamente o melhor preço. Tá. E você troca esse sitelinks com frequência? Porque até pela experiência que a gente tem lá com os clientes da GP Media, quando você começa a trocar isso aqui, começa a colocar promoções, ofertas, que sejam a cada dois dias, a cada três dias, o número de cliques no sitelinks começa a ultrapassar o número de cliques no próprio anúncio institucional. Tem uma coisa que me preocupou muito agora. Eu não tinha lido direito. Coleção Phil Sisley 2011. É, foi o que a gente falou no começo. É o bota fora. Cuidado com isso, cara. A coisa que você tem mais que tomar cuidado é isso e aquele copyright, que não sei por que as pessoas colocam no site. Tem copyright até hoje de 2009. Que foi depois que você pode copiar. Eu trabalharia também... Tá vendo que as imagens ali embaixo aparecem? Dá uma olhada como você tá trabalhando as imagens também. Já que as imagens estão aparecendo forte ali na terceira posição, é uma boa você aparecer. E provavelmente ninguém compra. É, provavelmente. Olha aí, ó. Você tem uma faixa de idade aí dos seus consumidores? É o pessoal mais velho? É o pessoal mais velho. No segundo link ali, cara, patrocinado, eu acho que essa entrega rápida é um argumento forte para esse pessoal. Principalmente o pessoal que não está acostumado a comprar pela internet, tem altos grilos aí. Você podia trabalhar o frete tanto com frete grátis ou a questão de rapidez, garantia de entrega. A tua parte do SEO está ótima, cara. Você está ali aparecendo na segunda e na terceira posição, porém, está vendo como o snippet ficou ruim, cara? Você apareceu lá, crochê, tricô, fio de inverno, sism, corrente no bazar, e daí continuaria alguma coisa que a gente não sabe o que é. E depois fica pior. Ilustrativo, fio... Está vendo? Você conseguiu ranquear bem. Só que a informação que você dá para um ser humano, que é alguém que lê, não é o robô do Google, e é uma pessoa de 67 anos que usa óculos, mal enxerga direito, está ruim. Então, vale a pena você tomar atenção com isso. Mais alguma coisa? E assim como o próprio título tem um peso muito importante, principalmente se a palavra, por exemplo, fio cisne estiver no começo do título e tem que ser único por produto, por categoria, o description, que é isso que o Doc falou, é a mesma coisa. Se você conseguir dividir isso por categoria, para os principais ou por 50, 100 mais produtos que seja, provavelmente você ainda vai ganhar mais posição aqui e o anúncio vai ficar visualmente melhor. Agora, mas parabéns, cara, você é o maior do Brasil, está escrito lá. As pessoas acreditam naquilo que elas não sabem, né? Então, vai, parabéns. Quem é o próximo? Aqui na frente. Ela é menina, cara. Ali foram dois homens. Ali está na... Elas gastam mais no e-commerce. Quem é? Ela. Boa noite, meu nome é Sibeli. Eu não sou profissional do ramo, tá? O site é www.sktpro.com É. Eu começaria pelo título, né? É. Você utilizou uma gíria aí, o SKT, mas você deixou de lado o skate, que talvez seja, junto com o SKT, uma das palavras mais importantes aí para o seu negócio. Você tem só um skate power. Talvez você pudesse trabalhar com skate por extenso power e ter um mote, alguma coisa, na continuação. Se lembra assim, você já tem aqueles caracteres, você não vai pagar nada por eles. Use todos eles, colocando as palavras daquilo que você vende. Então, mas na verdade eu não vendo o skate, né? SKT vem de escatena, são peças para motores de jet ski, CRF, motocross, aumento de alta performance. Então, assim... Está aí uma oportunidade para começar a vender skate. Exatamente. Olha isso! Mas é a marca, SKT é a marca, né? Do produto. Pô, o primeiro produto parecia eixo de skate. Você ainda anda de skate? De repente... São pistões, bielas, aqueles modelos do jet, né? Vamos supor, jet ski e amarra, 1.200 cilindradas, quatro tempos, 650... Então, vamos... Categorias... Troca tudo o que eu falei de skate por jet ski no título. Vamos, então, usar o que aconteceu agora a nosso favor. Isso podia acontecer comigo. Realmente. Eu podia entrar aqui e falar... O que é isso? Deixa bem claro o que você é. Assim, Brandes que são gigantescos, não tem problema, porque a gente nasce ouvindo eles. Por mais que no seu mundo faça sentido, você seja grande, reconhecido, no seu mundo legal, mas, para o usuário normal, pode ser que não. Pode ser que ele esteja procurando, chegou aí, cara, será que tem aqui esse motor do jet ski, ou essa coisa da Yamaha e tudo mais? Deixa na cara, deixa bem informado isso. Entendeu? Não é difícil, é só, basicamente, você fazer o SEO bem simples, não é nem aquele mega avançado do conteúdo excepcional. Não, só faz o simples nesse caso. Já vai ajudar a gente bastante. E o usuário, ele não costuma ler, ele faz um scan da página. Então, por exemplo, você pode usar o próprio título aqui para falar, que está falando de jet ski, e não de skate. E outro ponto importante que está aqui, essa parte aqui de keyword já não tem muito peso. Na verdade, isso praticamente no Google não é nem mais considerado como um critério para ranqueamento. Se pegar Google e Bing, o Yahoo e Bing tem um peso muito pequeno, mas são até seis palavras. Jogar palavras muito genéricas, como está aqui, que tem muito varejo, isso aqui já não faz diferença nenhuma. É muito mais importante ter um título bem escrito e um description bem escrito do que ter essa parte de palavras aqui que o robô hoje já praticamente desconsidera. E se for usar a palavra, usa até seis palavras, no máximo de dez palavras e palavras-frases. Então, por exemplo, não adianta colocar aqui jet ski. Começa colocando, por exemplo, no caso, peças para jet ski e outras palavras nesse sentido e as palavras mais importantes no início. Mas isso aqui, por exemplo, já nem precisa. Falta para o link para os assinados lá, aquele resultado do Google. Aqui é importante falar, o Vicente, não sei se ele é muito o Vicente, não está aí, onde a gente teve uma discussão séria sobre comprar ou não a marca. Antigamente, quando você não tinha site link, eu concordo que era um waste, você queimava grana. A partir do momento que você tem site link e a pessoa está procurando a tua marca, você pode direcionar ela para aquilo que você gostaria que ela comprasse, para aquilo que para você tem promoção. Ali naquele caso, você não está fazendo isso. Você está fazendo lá sktpro.com, daí você fala jet ski peças, kits para motor, Seedoo, Yamaha, etc. Pistão, biela, motor de arranque. Ponto. Você pode usar o site link ali. Mas também tem outra coisa. Numa dessa, você nem precisa comprar essa palavra. Você pode entrar em contato com o Google, provavelmente você tem um imp disso aí. Chega, manda ele, é uma marca isso aí. Manda ele bloquear, você não tem nenhum concorrente comprando isso. É um dinheiro que você salva para comprar, por exemplo, a palavra kits para motor de jet ski. Por exemplo, para Seedoo, Yamaha, pistão de jet ski. Guarda essa grana para comprar essas palavras que vão te converter. Porque aí o cara está procurando pela marca. Se o cara já sabe da marca, muito provavelmente ele já vai para o site. Então, onde é melhor você colocar o teu dinheiro? Tá bom? Quer falar mais alguma coisa ou pegar? Não, tranquilo. Depois dessa do skate, melhor ficar calado. E eu embarquei na tua, brother, fui junto. Mais uma, o pessoal lá do fundo. Você achou mesmo que ela vendia coisa de skate, não é? Irmão, eu tinha certeza. De repente, uma imagem do jet ski resolveria a minha situação. Algumas vezes você está vendo jet ski ali? Tem um jet ski? Tem um jet ski. E seu cliente é o cliente final? É o pessoal da manutenção? Mas volto a falar, se eles achavam que você vendia o jet ski, está aí uma boa oportunidade. Nem, não perca essa chance. Se você não vende, converse com alguém que vende, vende aí. Vende seu espaço. As pessoas já acham isso de você. Não serve para todos os casos. Gera respeito a partir daí. Acho que eu sei. Oi, boa tarde. Boa tarde. Loja OZ.com.br Loja OZ. OZ. Danilo, fala primeiro o que é para a gente não ter evitado problemas. Não sopra, não. Deixa o PH descobrir. Também o logo é o microfone alado, naquela última. Vai lá pegar, o que é isso? Produtos de organização em todos os lugares. Está escrito lá em cima, não é? A primeira dica que eu vou te dar, rapidamente olhando o teu site, baixa só um pouco, Danilo. Cores. Não só cores, mas, Danilo, sobe, mas para. Senão eu vou desmaiar aqui. Três colunas. O problema de três colunas é que normalmente você fica inclinado a escolher a coluna do meio. Teoricamente, você dá mais destaque para a coluna do meio. Vê se você tem opção para passar para quatro colunas. E cores, não é? Fala aí, Danilão. Como tem uma mistura grande aqui de cores, você não consegue, por exemplo, dar muito foco no que você gostaria que o usuário fizesse. Então, por exemplo, tem um botão comprar aqui, que está em um vermelho forte. Então, até estudo que fala que não é para usar o botão vermelho, porque dá a sensação meio que, tipo, de não continuação do processo, mas isso vai de caso a caso. Mas, o fato é, o verde aqui, o vermelho aqui, o amarelo aqui, o vermelho, por mais que tenha um destaque, ele não chama tanto a atenção nesse caso, porque todo o site está colorido. Então, seria só uma sugestão também de layout, de priorizar o que você gostaria. Eu não sei como está a taxa de conversão desse site hoje. Está satisfatória, se você quer dividir com os amigos. Talvez lá em cima no title eu não usaria aquele Organize Sua Vida, que eu acredito que é o slogan na loja. Eu colocaria ali somente um dois pontos e colocaria mais produtos que você vende. Eu deixaria o slogan para outro momento. O que você acha, P.H.? Concordo, cara. Eu me senti perdido se eu fosse comprar um produto aí. Logo abaixo dos produtos tem vários links, não tem um comprar ou mais informações. Tem um veja mais, mas parece jogar para outro lugar. Essa confusão aí é meio complicada. É esse negócio de nomenclatura, né? Você viu que todo mundo estava procurando um botão comprar. Siga um padrão, se existe corrimão, vamos usar. Você faz links patrocinados, alguma coisa? A gente faz, sim. E aí, como é que está? Agora melhorou bastante. De três meses para cá. Mas a gente compra a própria marca, que também já gerou diversas discussões sobre comprar ou não comprar, né? Vamos ver. É isso aí. Ah, mas o site link está muito bom. Legal. Pagam até quatro vezes, não é tão sexy como 12. Parcela a mínima, assim, deixa para contar isso depois. Entendeu? Eu sempre falo que links patrocinados é o primeiro encontro. Você nunca fala as suas reais intenções para a moça, entendeu? Vai levando, né? Depois você conta para ela o que é que é. Então, esse negócio de parcela a mínima, 100 reais, me assusta um pouco. Caixa de organizadores está legal, diversos modelos de gaveteiros, organizadores de sapatos, frete grátis. Ó, você está vendo que você está usando, ó, paguem até quatro vezes, depois aquele 5% de desconto e boleto bancário. Talvez esse fosse mais interessante. Entendeu? Que quatro vezes seja pequeno, mas talvez o teu valor também seja pequeno. Qual o ticket médio disso? Menos de 200. É pequeno. Ah, não é tão pequeno. E esse queima... Por uma gaveta? Ele está rolando... E esse queima de estoque ainda está acontecendo? Está rolando. Porque eu achei que você usou muito argumento, achei o seu site link quase que apelativo. 50% queima de estoque, 5% frete grátis. Mas eu não me preocupo tanto com isso. Sabe o que eu me preocupo? Lá, aqueles descontos imperdíveis OZ, lojaoz.com.br. Eu entendi, bicho. Eu estou no OZ. Fica tranquilo. Tira um pouco isso e usa mais algum apelo. Uma coisa que você aprende com o Caso Baleia é que sempre acaba hoje a promoção. Sempre. Todos os dias do ano acaba hoje a promoção. Faça um teste. O que vale a pena colocar uma promoção de final de semana e ver o que acontece? Use essa oportunidade. Tem loja física? Não. Só um ponto rápido aqui da parte da busca orgânica. Aqui ele está dando essa continuação tanto no título quanto no descritivo porque excedeu o número de caracteres. No título é em torno de 70, 67 caracteres e aqui 150. Aí você faz o título e o description bem certinho para o buscador. E nos menores ali também? Porque todos estouram, na real. Então, você só tem um problema com o menor lá que é o poucas unidades. Está vendo? O cesto lá. Embaixo de cozinha você tem um chamado poucas unidades. Isso como consumidor me assusta. Você tem que dar uma olhada por que esse cara indexou, o que está acontecendo com ele, por que ele foi para o site link, porque ele não é para atrair. Poucas unidades não é uma coisa que você quer falar. Esse organizesuavida.com.br é seu também? É o nosso portal de geração de conteúdo e aí a gente gera conteúdo, atrai leads e depois manda para a loja para converter. E o OZ Store? O Corrente. Ah! Que ruim. Não é nada, olha o snippet deles. É, se ele olhar, fala para cima, olha para cima o snippet deles com poucas unidades. Não, mas está bom. Ainda tem um OZ. Cara, quanto OZ tem? Está bom. Mais alguma coisa, Danielão? Não. Pegar? Queria dar uma olhada na página de produto, cara. Você ficou interessado na página de produto. Clica aí no... 69, é, caralho. Eu nem sei como é que faz isso. É, normal. Tem as estrelinhas lá. Quem fez essa avaliação do usuário? Desce. Agora fiquei curioso. Oi? Tem avaliação do usuário? Tem, no final. Desce um pouco mais. Aí, achou. Aí. A gente faz campanha por e-mail marketing onde a gente premia com cupom os clientes que fazem a compra e fazem o review do produto. Muito bom. Isso é muito bom. Muito bom. E se não tiver clientes, faça você mesmo. Nunca deixe um produto sem review. Pô, bacana a página. Então, está legal. Esse descritivo aqui, vocês que fizeram? É, os descritivos todos são únicos. A gente não usa de fornecedor até porque nossos produtos são meio artesanais. Então, não tem muito onde copiar. Uma boa coisa para você usar, cadastre algum deles no Google Alerts e vê se não estão copiando de você. Tá? Google Alerts. Na verdade, a gente já achou quem copia. E aí, faz o quê? A gente usa aquele copy space, alguma coisa assim. É, também é bom. Cara, daí você tem de ver quem tem mais relevância. você ou ele. Se ele tem menos que você, tá bom, continua copiando. Agora, se preocupe quando alguém maior que você copia, porque daí complica. É bem capaz que talvez o Google ache que esse cara que fez o original. Só tome cuidado com isso. Quem o Google acha que é mais relevante, você ou ele? Na verdade, eles são uma empresa bem nova e nosso domínio é bem antigo. Eu acredito que seja, então, nós, né? É. Né? Tá bom. Mais alguém? Muito obrigado. Caramba, agora foi, hein? O pessoal gostou. Só passa o microfone para trás, vai ficar bem rápido e a gente vem aqui para o pessoal daqui. Boa tarde. Boa tarde. Espero que você seja meu cliente. petshop.com.br. Cara, faz sentido. Você já fez alguns anúncios para a gente, gratuito. Hã? Você fez uma campanha para o Google e colocou a loja. É? Bacana. Bom saber. Bom saber. Vou ligar para alguém lá. Porra, adora cachorro, cara. Esse é o Malteço. Ele é meio porquinho, o Malteço. Ó, entendeu o negócio que a gente estava falando das quatro colunas? Está vendo que a coluna do meio não ficou forçada? É isso. Cara, você tem um domínio fantástico, né, cara? Petshop.com.br. É, parabéns, cara. Isso é... Assim, tem... Não sei se o Gustavo ainda está aí, não sei se o Gustavo quanto ele acha disso, mas eu considero domínios, assim, as coisas mais importantes para o nome de loja porque ajuda muito. Aliás, se tem algum varejista interessado, eu tenho um pc.com.br, computador.com.br, né? Aproveitando. Está legal isso aí? O saque lá em cima, os produtos. Que tá feio. É... Pô, você também deu um vacilo no title ali, na primeira página, só um pet shop, tinha a oportunidade de ter bastante coisa, cara. Pô, quais são os principais produtos? Não sei se... Eventualmente, você tem loja física, trabalha com serviço. É a hora de você já aproveitar e... Está bacana, cara. E ganhar espaço na busca orgânica. Olha, não sei se é porque está no telão... O site está um ano no ar, mais ou menos, mas uns quatro meses que começamos a pegar forte nisso. Olha, não sei se é por causa da resolução lá, mas o teu buscar está meio apagado, você viu? Então, você... Dá uma olhada na Analytics, se você configurou certo, se você consegue saber quantas pessoas estão procurando e o retorno dessas pessoas pós-busca. Porque você provavelmente tem um monte de nomes que é mais fácil o cara chegar lá e colocar. Coleira. Você já fez uma categorização legal? Agora, você não entende uma coisa. Você vende mais coisa para aves do que para cães? Não, ali tem ordem alfabética. Então, talvez eu fizesse diferente, cara. Eu colocaria meu Big Mac antes do Macfish. Vende mais. a ordem de importância alfabética de menos. Faz esse teste, vê se teve mudança, mas eu acredito que muda. Vamos procurar, como é que está a tua campanha de links patrocinados? Você faz? Começamos a fazer faz uns três meses. E os resultados? Está começando a engrenar bem legal. Tá bom, então provavelmente se eu procurar ração de cachorro vai aparecer. Não, ração é o item que menos vende. Peso. Flete. Ah, verdade. É o grande vilão. É, mas eu pagaria para você levar para mim para não ter de carregar, cara. Por favor. O que vai aparecer aqui? Dá desconto, vamos negociar. Ração aparece? Então, o que mais vende? Vem patrocinado mais em acessórios. Antipulga, antilatido. Antilatido. Não é aquele de dar choque no cachorro, não, né? Não, é só estímulo, não é choque. O que que é? Deixa eu botar na tua... Estímulo sonoro. É. Ah, o de som, não o estímulo de... Tem muito dono de cachorro aqui, hein, bicho? Também sou. Está ali você do lado direito. Então, aqui é legal fazer uma coisa que eu... Cara, isso é o que eu mais curto fazer na vida, cara, de verdade. Não, mentira. Mas é ver o que as pessoas... Esse é um caso legal porque você tem um monte de concorrente falando alguma coisa e você está ali do lado de fora. Então, aqui, sempre que você faz essa sua campanha, eu faço isso muito nos clientes, é analisar o que o cara está falando. Analisar o que meus concorrentes estão falando. Tem aquele grande mestre varejista chamado Suntzu, escreveu vários livros de varejo, que fala, se você não conhece seu concorrente, você está ferrado. Então, aqui, o primeiro que esse pet center marginal, que é gigante, esse cara, ele está falando antelantido, pet center marginal, está usando o poder do brand dele, e fala, tranquilidade e qualidade de vida do seu cãozinho, você e seu vizinho. Cara, apelativo pra caramba, eu clicava fácil. Se eu estou comprando um negócio desse, apesar que eu estou comprando... É, um antelantido, porque alguém reclamou, filha da puta. E você viu que ele é apelativo, ele fala cãozinho, donos de cachorro são que nem eu, ficam todos, ah, meu cachorrinho. Tem que mexer com o emocional. É, confira o endereço das nossas 13 lojas e se ele... Talvez não usasse... E o que está escrito ali? Optimune, preço campeão. Optimune é um dos, provavelmente, um dos produtos, né? É medicamento. É medicamento. Exato. Daí você entra naquele... Admira lojas, admira lojas, sistema antilatidos, admira lojas, inibe o latido excessivo do seu cão. Seu amigão merece essa tecnologia. O seu amigão está legal, esse inibe o latido excessivo já ficou... Percebeu que ele não é tão sexy quanto o de cima? De cima foi... Chegou mais próximo do dono do cachorro. Coleira antilatido. Não se aborreça, chega de latidos. S traço dor e S traço choques. 100% eficaz. Alguém clicaria nesse? Não, por quê? Porque a última coisa que você quer ver é esse negócio sem choques. Meu Deus! Isso serve muito para as suas páginas de e-commerce no momento que você, bem no momento final onde o cara está colocando o cartão de crédito, você coloca 100% seguro. Por que você está colocando isso agora? O que aconteceu antes? Eu consegui chegar até o final, não estourei o tempo, é momento de um outro selo e eu sou foda, de qualidade. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.